Acaba com eles Acabando com eles Mano o cara ta strafando lá no final mano, vi ele pela smoke lá Caralho o spot Ele tava aqui ó, eu vi ele pela smoke Pra na frente tropinha Caralho já, caiu dois já Foda fazer tudo isso pra morrer pro EA mano Cadê o EA? Aí em cima Me viu Me viu, matei o EA Ah, ele avisa quando eu pulo Mas não Dá dicas pra sair do Platya Tudo que eu to fazendo faz ao contrário Eu devo ta fazendo uma coisa errada Só tem essa explicação Tchau 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 Tchau